Os melhores amigos decidem fazer uma viagem de verão como mochileiros pela Europa. É um passeio bacana, um passeio legal. Em Amsterdã, eles acabam conhecendo Ollie, um viajante da Islândia. Os três então decidem investigar um boato sobre um albergue na Eslováquia, repleto de mulheres sensuais, e acabam se envolvendo em um jogo mortal. Não, não é Jogos Mortais. Sendo um filme com algumas sequências, se não me engano tem três ou quatro, nos traz momentos muito insanos e perturbadores, angustiantes, que te causam bastante desconforto. Sabe aqueles, sabe o esquema de Jogos Mortais? Ele tem uma pegada assim, só que não como se fosse armadilhas para fugir. Aqui é mais ou menos ricaços, querendo assassinar pessoas e se divertindo com isso, digamos assim. O albergue, dirigido pelo Eli Hoff, sendo o primeiro lá de 2006, tu vai encontrar na Prime Video, ou na HBO Max, ou até na Netflix. Eu sei que o primeiro tem na HBO Max.